Bom dia, Kito Manuá! Bom dia, Tia Liana! Tudo bem, galerinha? Tudo bom, Tia Sua? Bom dia! Bom dia, gente! Tia, eu acho que tem gente com a tabela de cuidado? Não, vamos ligar! Como é que a gente vai ver o rosto bonito de vocês, galerinha? A gente quer ver vocês, a gente quer ver vocês, a gente tá morrendo de saudade, gente! Levanta da cadeira, vocês passaram o rio todinho enzetada, hein? Tô com preguiça, não! Show toda preguiça, Tia! Vamos relaxar e vamos nos divertir! Eu espero que vocês tenham preparado o material, tá bom? Não vai ser em casa de hoje, mas nós vamos começar com aquecimento, né, Tia? Bem legal e bem divertido, Tia! É mesmo! E outra, gente, vocês estão vendo aqui, mas é só pra lembrar, a gente tá se cuidando sempre, passando o álcool e a gente não tá de máscara, mas por quê? Porque senão o sonho ia ficar horrível e vocês não iam conseguir nos ouvir! Com certeza! Tudo bem? Então bora lá, galerinha! Uhul! A gente vai fazer um aquecimento bem legal, bem divertido, com a música que a Tia Sua também vai trazer pra vocês, tudo bem? Mas lembrando, vocês vão escutar uma música meio junina, mas é porque a gente ainda está no clima junino! Uhul! Uhul! Tá bom? Então bora lá! Abaixa a cadeira aí, ó! Se afasta, tá bom? Fui o perninho! Vai em cima, ó! Mãozinha! Fuiu! Na ponta no pé! Desceu devagar! Desceu! Muito bem! Ó! Braço pra trás, ó! Desceu devagar, ó! Vou demonstrar de lado e a gente tá fazendo certo, ó! Desceu! Volta devagar! Muito bem! Soltou! A perna direita! Segurou! Lá na frente! Vai! Cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Desceu devagar! Uhul! A outra! Uhul! Devagar lá na frente! Olha aí que lindo! Olha pro céu, meu amor! Uhul! Desceu! Muito bem, ó! Agora! Vitorinha! Um lado! Outro! Vamos mais uma vez! Um lado! Outro! Na frente! Ó! Sobe seu corpo na frente! Volta devagar! Pra trás! Estica! Tá passando bem concentrado, né? Vamos esticar! Uhul! Agora o braço! Direito! Uhul! Tirar! Esmagar o outro! Muito bem! Desceu! Ó! Lá em cima! Volta! Lá em cima! Volta! Novo! Desceu! A última! Yes! Uhul! Agora a gente vai... Volta aí, tia! Música! Muito bem, gente! Agora, continuando com nós, vamos fazer uma música muito divertida pra gente dançar, pra gente travassar, tá bom? Vamos lá! Vamos lá, galerinha! E vamos lá, novo! Vamos lá, galerinha! Vá, galerinha! Bueno, gola! Vamos lá! Uuuuh! Vá, galerinha! Vá, galerinha! E aí, vá! Vá, galerinha! Queremos loucas! E aí, vá! Vamos! 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 Já voamos! Opa! Sim! Nooo! сумme no chão 嘗pira Bata o pé no chão Pula, 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 descia, José, muito bom Pula cima na zona, baixo pra na zona Pula, pula, descia, José, muito bom É, xuxa, filha É, xuxa, instruiu o meu peito Sim, senhor, vocês querem pular? Sim, senhor Vocês querem nós? Sim, senhor Vamos ficar, 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 ficar Vamos ficar, vamos ficar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. E como a gente tinha combinado também, cada um com a sua colherzinha, que é a corrida da colher. E nós vamos produzir a nossa bolinha de papel, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar com o copo, né, tia? Vamos lá, gente. Vamos sentar com a nossa bolinha. Tá todo mundo preparado aí, né? Tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Já! Vem aqui, Jesus. Eita! Gente, vamos lá. Mais uma vez, ó. Esse aqui foi só pra gente treinar, até pra gente poder explicar pra vocês como é que é a brincadeira, né? Porque a gente só falou do copo, a gente não explicou, enfim. Então, é assim, a gente vai passar os copinhos. E quem chegar primeiro no copo marcado, vence, tá bom? Ganha ponto. Então, esse aqui foi só o trem, tá? Tia saiu, tá? Não, tô brincando, gente. Brincadeira, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Aleluia! Eita! Vamos lá, tia. Maria, 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 Maria! Tia, Jesus! Não, 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 não. Tia saiu. Mas a competição continua com a corrida dessa copa. E lembrando, meus amores. Aquilo que eu sempre falo na sala do eixo. A gente brinca, brinca, mas realmente quer pra se divertir. Não competir ficar com raiva do coleguinha. Sim, beleza. Só brincadeira. Vamos pra nossa comida pra se pôr, né, tia? Vamos botar aqui mesmo. Eita, meu pai. Vamos lá, galerinha. Cuidado que vocês não caíram. Tem que ter uma calma e espaço também, né, tia? Ó, vou botar uma cadeira aqui, tá? Quem chegar primeiro. Vamos lá, tia. Prepara aí, gente. Eu tenho dois peis, não pega aqui, não. Meu, meu. Dois, três, e vamos. Chega aí. Vamos, tia Tum. Olha essa bola do outro aqui. A minha, gente. Vamos lá. Agora nós vamos pra terceira brincadeira e nós temos que produzir a nossa bolinha, né? Então vamos lá. É melhor não pegar mesmo, né, tia? Vamos pegar a mesa de volta. Nós vamos amassar, tá? O papel, ó, uma folhinha dessa assim, bem amassadinho. Isso. E agora, vamos passar a fita. Lembrando sempre que você precisa do papai da mamãe pra poder usar a fita, tá, gente? Nunca use sozinho, tá? E aí, você tem uma folha necessária. Tchau, tchau. 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 A gente foi empatada, gente, mas enfim. O importante é competir, é brincar, é se divertir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê na próxima semana, tá? Beijo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.